Aê, é o mago da 17 O DJ F-15 que produziu essa pá Vamos dar caneta de ouro pra ele Ela ficou puta porque eu peguei amiga dela Ela ficou puta porque eu peguei amiga dela O novinha se prepara, hoje é revoada das pergunsas Tu não deu valor, então para de caô Não quero saber de nada Só sei que suas amigas tá sentando na minha boca Só sei que suas amigas tá sentando 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 Agora a história mudou, não havia você me deixou Vim que eu já tô com outra que com puta teca Menina, te dei o papo e você não aceitou Depois que peguei tua amiga, vem com papo de amor Agora ela ficou sem a gostosa e já vem Agora ela ficou sem a gostosa e já vem Agora ela ficou sem a gostosa e já vem Agora ela ficou sem a gostosa e já vem Agora ela ficou sem a gostosa e já vem Essa leite é da solteira, não tem sentido Só sei que suas amigas tá sentando na minha boca Só sei que suas amigas tá sentando 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 Toma o dar de ver se...